Ah, quão felizes seríamos se praticássemos fielmente essa virtude. Sem dúvida chegaríamos à alta perfeição de Santa Catarina de Sena, de Santa Francisca, de Santa Ângela de Folhinho e de muitos outros. Considerar que o Filho Eterno de Deus nos veio em pessoa a ensinar a submissão e reverência devido à vontade suprema, dizendo que não veio fazer sua vontade, mas a de seu Pai. Pai, se é possível, passai de mim este cálice, mas faça-se a vossa vontade e não a minha. E esse Mestre Divino ensinou-nos a pedirmos todos os dias que se faça a vontade de Deus, assim na terra como no céu. E, enfim, concluiu a carreira da sua vida mortal pela remissão de si mesmo à vontade e disposição do Eterno Pai. Meu Pai, em vossas mãos entrego o meu Espírito. Sede, pois, assim, e dizei com o Nosso Senhor em tudo, meu Deus, ponho o meu Espírito absolutamente e sem reservas nas vossas mãos. Quereis que esteja triste ou consolado, que seja contrariado e tenha repugnâncias e dificuldades, que seja amado ou não, ponho nas vossas mãos o meu Espírito. Não desejem, os que se empregam nos exercícios da vida ativa, sair deles para se entregarem à meditação enquanto Deus o não ordenar. Guardemos silêncio quando assim convier e falemos quando for necessário. E, se assim fizermos, poderemos dizer a hora da morte, a imitação de nosso Divino Salvador, consumatum rest. Meu Deus, tudo está consumado. Cumpri tudo o que era da vossa Divina Vontade e passei por todas as provações que me estavam destinadas pela vossa providência. Que me resta agora, se não, colocar nas vossas mãos o meu Espírito, no fim e ao declinar da vida, como tinha colocado no princípio e no progredir dela. Ó meu Deus, conduzi-me à vossa vontade, fazei-me passar pelo frio, pelo calor, pela luz, pelas trevas, pelo trabalho, pelo repouso. Quando me levardes às portas da morte, nada temerei, estando sob a vossa vontade. Sim, meu Pai Celeste, seja feita a vossa vontade na terra, onde as consolações são raras e os trabalhos, inumeráveis. Toma por prática cotidiana, ó alma minha, quando qualquer coisa te incomode, dizer Não se faça a minha vontade, mas sim a de Deus.